Boa tarde pessoal, aqui mais um replante agora, essa catileia, é uma BLC, esses nomes complicados aqui, já mostrei ela no vídeo, a florada dela, e agora eu vou fazer o replante dela, porque ela está já, o bulbo saindo para fora do vaso, e aí até a raiz está presa aqui. Então pessoal, olha como ela está, o bulbo já saindo fora, e aí não pode deixar assim, porque ele vai sair já todo para fora, aí eu vou tirar ela aqui, e talvez eu vou deixar no mesmo vaso, vou ver se o espaço aqui dá, deixa eu cortar aqui, aí deixa eu tirar, e limpar, e depois eu vou mostrar para vocês, ela está meio complicada aqui, muito a sair. Olha como eu tinha, ela está replantada, olha o tamanho dos carvão, agora hoje em dia eu não boto mais carvão assim, olha, então hoje em dia eu estou botando os carvão pequenos, botava muito carvão, olha como é que ela está, olha, porra isso. Aqui, olha, gente, o tanto de raiz que ela tem, olha, olha para isso, está cheio de raiz, mas eu vou ter que tirar a metade dessas raízes aqui, porque senão, nem enche o vaso, só com a raiz. Aí eu vou cortar essas aqui, então gente, eu cortei a metade das raízes, porque está demais, e agora eu vou limpar aqui elas aqui, tirar esse substrato velho que fica entre um bulbo e outro. Olha, ó, que aí tiver algum bichinho também a gente vê, sai, e aqui, ela foi plantada muito funda, eu não sabia direito, plantava, agora que eu não estou plantando ela assim. Então, essas aqui estão tão grudadas aqui, olha, olha, essa aqui separou. Vai, ó, tira logo, essa aqui. no vaso colocar a canela colocar a canela cantar no mesmo vaso aí depois eu mostro já plantado eu vou furar aqui ó meu ferro de solda ó aí eu fui aqui no vaso por outro buraquinho aqui para poder aprender o bubo da orquídea ó que antes eu não fazia isso e ela ficava solta assim só com uma estaquinha ela fica meia solta o adubo vou botar aqui desse lado aqui quando a planta é grande eu vou botar um pouco do lado de cá nessa parte aqui da da tá prevenida tá também um pouquinho do lesmicida que não pode vacilar aqui botar logo um pouquinho do lesmicida e deixar aí que caso ela venha então foi assim que ficou gente o replante eu botei no mesmo vaso e acabou que o burro ficou quase fora mas daqui o outro ano quando ela der a flor eu torno a replantar de novo era pra ter botado em um vaso maior mas aí acabei botando nesse ficou o burro já saindo então bom dia pra todos e até o próximo vídeo de aula